Antigamente, eu só tocava Por diversão, ninguém ligava Agora enfim, olham pra mim Tudo mudou, num sonho estou Tenho essa sensação Tudo está certo então Aqui estou, sendo quem eu sou Tô tudo de mim, sei o que quero Lá vou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Eu acordo com a luz da manhã A duquesa pergunta quando eu vou me consertar Eu sei que ela pensa que tenho sorte Mas princesas querem se divertir Nós, princesas, queremos só É só o que queremos Diversão Quando o dia real acabar Eu sei que ela pensa que eu sou Tô tudo de mim Eu sei que ela pensa que eu sou Tô tudo de mim Eu sei que ela pensa que eu sou Tô tudo de mim Legenda por Sônia Ruberti